Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Dona Cida e Família. E gente, vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo ao vivo aqui pra vocês. Eu vou mostrar mais uma rotina aqui do dia que o pessoal tá fazendo aqui. Todo mundo trabalhando sem parar, né? Como eu sempre falo pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, já se inscrevam no canal, curte, comente e compartilha aí com os amigos pra dar aquela ajudadinha aqui no canal. E são vocês aí os nossos pilares, são vocês que dão força aqui pra gente tá sempre continuando a gravar aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo, chega de enrolação que eu vou mostrar pra vocês. Todo mundo trabalhando aqui, pegando no pesado. E aí, hein? Fechei a boca. Fechou? Fechou. O que vocês vão fazer? A gente vai tirar o nível aqui desse chãozinho. Ah, pra deixar retinho? É. Não, não, é pra pra caidinho dele pra ir, né? Ah, vocês vão pôr a caída dele pra cá. É, que se quiser lavar, joga um bordão dado, aí sai correndo, né? Quem vai ter serventinho assim de chujeira, as cores, né? Aí já tá com a sindicaba. Aqui vocês ainda não tiram as tábuas? Aí, deixa eu começar aqui, né? Fazer uma aqui, aí você me adeva pra toda. Aí. Olha lá. Deixa eu avô. Aí, começa assim. Aí. Aí. Aí, a neto de galá, que você fala aí. Vai. Só quero ver. Tá muito alto aqui, a água. Baixou. Baixou. Ali. Chegou ali. Não, espera aí. Aí. Ali chegou. Lindo, já é retinho aqui. Vai lá. Amando a massa. Só ficou baixinho. Vai com o risco lá no meio. Esse lado de cá. Espera aí. 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 É. Vocês sabem que eu não entendo nada disso, né? Não. E depois, guarda, mede um metro aqui. E põe um caracinho aqui, sabe? Aí você já sabe o altura que vai. Você vai ter que arrancar um pouco de terra. Você vai ter que fazer mais grosso. Entendeu. E aqui já tá caindo o nível. Aí você vê certinho, Arthur. O que você quer fazer é a grossura do concreto, né? E já mede na mesma altura que tá ali. Já vê o lado que tá mais caindo. Entendi. Mas, de fato, esse lado tá mais fundo. Lá você tem que pôr mais terra. Ah, sim. Aí, no fim, o carro sai tudo certo. Onde já é esse aqui? Aí. Aí, depois que tiver as pedrinhas ali tudo arrumadinhas, você só joga os concretos dos cantinhos. Já puxa, sai niveladinho, bonitinho. Quer fazer um aqui? Vou. Aí. Eita, gente. Só os três mesmo. Aí, no dia deu tudo certo. Aqui vai passar... E riba aqui desde a porta que eu fiz, vai passar um... É um ar, malucinho, concreto. Entendeu? Aí, com esse negócio que você faz, você sabe todos os cantinhos. O jeito que tá o DP. O lugar que você quer erguer. Pra jogar água. Entendeu. No caso aqui, você vai fazer um pouquinho mais alto que aí. É. Aí vai sair mais artinho. E aqui... Aí a água vai vir pra cá. Aqui vai ser tudo por tireiro, né? As cores, né? Entendeu. Papou as coisas. Aqui vai ser lugar de ferramenta, ração, as cores, papou. Aham. E aqui ficou bom aí. Só não tirou as tábuas aqui ainda? Essas aqui não vai sair, não. Vai tirar só essas aí, ó. Só essas aqui? É. Essas aí vai sair. Essas aqui já vai ser mesmo. Já foi feito pra isso mesmo. A madeira boa, tudo pra cair. Hum... Vai ficar reforçado, né? Aham. Agora aqui, fazer um chapiscão aqui por dentro. Ou um rebocão mais pra frente. Aí acabou o problema. A janelinha ficou bonitinha ainda. Não, então. Tem a janelinha. Só pra mostrar o vidrinho. Mostrar o vidrinho, põe, né? Acabou, ó. Olha lá. Ela tá lá embaixo. Ó o soqueiro aqui que nós estamos socando. Tá vendo? E a mãe que isso aqui é... Ai, vixe. Esse aqui foi o meu irmão que fez. É pra socar em dois. Segurei aqui. Vamos mostrar pra eles como é que é. Aí, gente. Eu vou tirar o meio mesmo. Aí, guarda. Aí, eu acriou isso aqui, ó. Vamos levar esse meio que tá mais arco aqui. Bora, né? Sobrança. Tá mostrando o jeito que é esse aí. Olha aí, pra vocês verem. Olha aí, que esse sozinho aqui é pesado. Eu sozinho não aguenta ele, não. Pra cá. Você tá doida, é? Você pegou a mãe aqui, né? Que moeu, ó. Eu digo que pegou na varandona lá. Eu tava pegando o servidor aqui, bicho, nós. Eu pegar firme, que o bicho é pesado. Aí. Eita. Já deu pra esquentar. Já tá bem socadinho aqui, igual jogando uma aguinha. Eu vou tá lá buscando o metro agora. Tá no olhar. Ele bateu na massa. Vai bater concreto pra jogar aqui? Vai. Aqui vai pouquinho concreto. Tem uns 5 e meio ali. Acho que é a conta. Vai ser a continha daqui. Aqui é bom, vai vir no canholo. Não precisa carregar na caracunda, né? Aí. Igual lá em cima. Ah, é difícil. Quero carregar pra cima. Agora, na canholinha, você vem correndo. Joga aqui. É. E depois vai colocar essa porta aqui também, né? Aí, essa porta também. Aí vai pôr essa porta já pra... Aqui já vai ficar liquidado. Pra fechar e já pôr as coisas aqui dentro, mãe. Pra pôr a capa. É. Ali debaixo da escada. Aqui. Condinho. Aí é pros cachorros dormirem. Aqui é pros cachorros. Mas vai concretar ali também, não vai? Vai. Olha lá, gente. A Bob tá pegando os patinhos, ó. Ah, quem tá carregando. Vou lá mostrar. Tem que ir lá mostrar lá. Ela vai guardar, gente, ó. Quem tá com os patinhos é o Gugu. A Pérola tá com a água. A vó tá com a galinha e com a comida. E o Gugu tá com os patinhos. Vocês viram, gente? Quer que ninguém fique parada? Aqui é ao vivo. Eu mostro aqui pra vocês. Eu vou gravando. É tudo ao vivo, ó. Olha lá que coisa mais linda. Vamos lá levar pra vó. Vocês viram, gente? É uma coisa de doido, né, gente? Que não dá pra gente ver o que que tá acontecendo. O que que vai acontecer. A gente filma aqui. Ao vivo pra todo mundo ver. Ela arrumou aqui os buracos da cerca. Do pato. Olha lá, ó. Arrumou o ninho. Vocês tão vendo, né, gente? Que aqui até as crianças trabalham. Aí, ó. Gente, olha como que tá aqui dentro. Aquele quiabo que a gente fez no almoço. É o quiabo aqui da hortinha que tá aqui nos patos. Olha quanto quiabo tem aqui. Olha. E mãe disse que nasceu natural, viu? Já tem bastante bananeira grande aqui dentro. Fazendo bastante sombra pra eles. Olha lá, ó. Olha lá. Onde tá aqui o pato corte? Onde é, mãe? É o pato corte. Agora pôs o trago a água. Aí. Maradita, aqui é a água deles, ó. É, o patão pôs lá, porque vai morder na galinha. Você pôs ele aonde? Pôs ele lá no cercadinho, que tem em frente a casa de lata. Ah, você pôs ele lá no cercadinho? É. Depois você mostra aí, Andy. Eu vou lavar ele. Não pode abrir o portão, mas... Você vai lavar aí? Ele fica tostado. A senhora vai lavar aí, vó? Ele fica tostado, mãe. Olha lá, gente. Ela já vai lavar a água deles, ó. Ele fica tostado, mas o pato grande? Vai lavar. Mas depois que eles cresceram um pouquinho, não bate mais não, né, vó? Não. É só hoje, que senão a galinha estressa, né? Ó, ela vai lavar a água deles ali. Vamos ver o patão ali. O patão está perdido. Eita, gente. O patão está perdido. O patão está perdido. O patão está perdido. Não pode abrir. O patão está perdido. Aqui, ele aqui, ó. Onde ele está? Aqui não tem como ele fugir também, gente. Casinha de lata. Família, igual eu falei pra vocês, ó. Os maracujá também já tomou conta da cerca. De fora a fora. Oi. É, eu vou lá mostrar a vovó de novo, ó. Olha lá, a pérola já está lá ajudando de novo, ó. A vó já começou a tirar a água. E está quietinho lá, vó. Que um dia vai estar cheio de patinha ali dentro. Gente, as crianças ficam o tempo todo em volta da avó, da minha mãe. Dizem que estão trabalhando, ajudando elas. A melhor é como que as coisas aqui estão crescendo. Ó, os abacaxi. Olha, ele pede acerola. As coisas aqui crescem muito rápido, né? Ó, a cana também, como que está grande. Ali vai ser o cantinho das ferramentas. Olha lá, ó. Olha lá, gente. Vai comer banana. Bananinha, para não dar calma. Ó, aí é bom. Repouso as fibras do corpo. E aí? Reformando o carrinho. Reformando o carrinho? É. Você pode pedir na rego. Eita. Aí, ó. Vai aguentar mais um pouco, mãe? Ah, tem que aguentar mais um pouco. Para poder comprar outro novo, não. Aqui, ó. Ele é sordado, assim, ó. Cadê o arão que eu trouxe? Aqui. Ó. Ele é sordado aqui e aqui. Arrancou a sorda. Olha aqui. O de cá daqui já arrancou. Aqui ainda tem, ó. Hum. Aqui saiu dos dois lados. Aí se encheu, esse coisa aqui sai para o lado de cá, ó. Ai, você vai amarrar aí. Uhum. Gambiarra. Entendeu? Só na gambiarra. Olha lá. Titi o avô está juntando a areia. Jantando nela aqui, está bom, né? Né? Aí. E é isso aí, família. Beijão para todos vocês. É tudo ao vivo, como eu falo para vocês. Estou gravando aqui. Eu poderia ficar ali, ó. Mais tempo gravando, porque eles estão trabalhando. Mais e mais ali. Vó lá embaixo também. Está trabalhando lá com as crianças, ajudando ela, ó. Mas é isso aí, família. Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de domingo aí. E a semana de vocês que vão se iniciar, sejam muito abençoadas por Deus. Um beijão para todos vocês. E agora, bora trabalhar, né, gente? Porque esse serviço aqui tem demais. E eu gosto muito de ficar ajudando eles aqui o dia todo. Além das gravações. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.